A paz do Senhor, meu povo de Deus, a paz do Senhor, minha gente E eu canto o Fábio Souza Aqui vou trazer um hino abençoado Pra os irmãos que estão me vendo aí no Facebook É uma honra, prazer imenso, né? Eu que gravo o playback também no meu teclado aqui, o 550 Se você quiser fazer o seu trabalho É só ligar pra mim, só ligar pra mim, ficar à vontade Me convidar pra fazer seu trabalho aí na sua cidade Gravar seu playback, da sua música preferida aí Que é o que eu garanto cobrar um precinho razoável Pra você ter a sua música de qualidade, tá entendendo? Eu gravo os playback tudo no teclado E você só leva pro estúdio E pronto, vamos cantar uma música aqui que está no meu serviço Vamos lá Eu vi no céu, vi na terra e o mar O sol, a lua e as estrelas tão belas E amanheço, eu vou ver o nome delas Coloquei cada um de seu lugar Fiz um vento que vivia só prato As montanhas e todos os animais Fiz as pedras e todos os herais Eu vi os rios que correm para o céu Mas tudo isso porque está no verão E o que é que é preciso fazer mais? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Eu no pai fui enviado ao mundo Pra na terra cumprir minha missão Padeci sofrimento e profundo Para o homem obter a salvação Fui tratado como se fosse ladrão Conduzindo a presença de Caipaz E que depois de trocar uma rapaz Na presença de Vila eu me pus E para da salvação morrer na cruz E o que é que é preciso fazer mais? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até hoje me faz? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Eu mostrei a Nabucodonosor E o meu povo não tem medo de ninguém Quando joga na porta ele jogou Nem a porfora eu estava também E é dado neste mundo ninguém tem Mas eu mostrei aquele homem voraz E eu sou Deus poderoso Eu sou capaz De transformar uma forma de gente E não me pôr nem um fio de cabelo E o que é que é preciso fazer mais? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até hoje me faz? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Ao terceiro dia ressurgi E subi a presença do Pai Eterno E na chave da morte do inferno Abre fez o que vem e pode abrir O império da morte destruí Esmaguei a cabeça de Satanás Pois eu disse que o céu deixei a paz E o poder para viver a cerveja E eu mostrei para buscar a igreja E o que é que é preciso fazer mais? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Eu ajudei a Davi, Matadorias Eu diriquei Saúl, Rei Salomão Eu fiz um fogo, levou a mão para Elias Não ajudei para falar com o paparão Esqueci o cabelo de Sansão Libertei Daniel dos animais Eu atrasei o relógio de acais Eu fiz a mancha e o melhor a mais do que eu Dei a vista, o cérebro, mas o meu E o que é que é preciso fazer mais? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? Mas o que é que é preciso fazer mais? E o que fiz até que o rio me faz? E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Salvador